Olha as curiosidades que tem na praça aqui pessoal. Um sapo tocando violão. E o sapo tocando violão bem de boa aqui. Que engraçado. Olha a boquinha, olha a boquinha. É uma sapinha, não é um sapo não. É uma sapa né Júlia. Aqui Júlia, vamos mostrar mais coisas aqui na praça. Que tem interessante aqui. Que isso, era pra ser uma girafa? Eu acho que é uma girafa. Que girafa esquisita. Curiosidade né. Deixa ela aí Júlia. Aí tá bom. Vamos mostrar mais coisas? Bora, bora, bora. Olha essas rolinhas. Olha essa daqui, olha. Deixa eu tirar pertinho. Tá vendo? Ela sabe que a gente não vai fazer mal pra ela né Júlia. É. Que engraçado o sapo. Olha que plantinha da hora. Eu acho que ela chama terra micina né. É uma planta muito da hora. E gente, teve um dia que eu e meu pai e outras pessoas de outras famílias, tava indo com a gente ver um rio que tinha peixe. E do nada, eu encontrei do nada no meio da natureza uma folha muito rara. Eu não sei se é tão rara assim gente. Por causa que eu encontrei uma folha transparente. Olha aqui Júlia. Olha aqui Júlia. Olha a casinha que o pessoal põe aqui pros passarinhos. Comer. Tem mais coisas Júlia? Tem. Mostra aí pro pessoal as cores. Olha essa árvore aqui ó. E os anões. Olha que anões gente. Anões. Olha ele. Olha ele. Ele é tão pequenininho. Esse aqui é da... Como é o nome daquele desenho lá? É os manfos. Branca de ne. Branca de ne. É os manfos Júlia. Não, mas na branca de neve tem esses anões. Olha. Era branca. Olha aí as partinhas. Cadê os outros? Olha quem tá brincando ali. Olha o tanto de rolinha. Olha o tanto gente. Olha aí ó. Tem vários. Tem um banco aqui. Grandão gente. Ó. Ó. Ô papi. Eu tô no banco ó. Tá grandão no banco. Vem aqui meninas. Vem. Olha ó. Quanto que elas vão comer. Olha a danadinha na casinha. Pode vir meninas. Aqui nós não oferece perigo não. Viu? Nós não oferece perigo não gente. Pode vir. Olha essa rolinha aqui. Não é bonito. Vem comer. Chama elas aí Júlia. Uh. 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 Que linda. Olha que cena maravilhosa rapaz. Olha. Olha pequenininha. Olha que mamã pequenininha. Bonitinha. Vem. 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 Ó. Comidinha. Ó. Vou lá dar comida ó. Gostei só gente. Vai lá. Chama a menina. Meninas. 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 Vem aqui. Olha essa daqui ó. Olha. 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 Tá fugindo. Tá fugindo né Júlia. 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 Uh. Júlia.